A construção do novo espaço de leilões destinado à realização do tradicional leilão direito de viver em Rolim de Moura está a todo vapor e deve ser concluída em setembro deste ano, conforme as previsões da Associação de Amigos de Rolim de Moura, a Amiron, responsável pela obra. As atividades de construção tiveram início em julho de 2024, marcando um importante avanço para a comunidade local. A principal missão da Amiron é contribuir para a Ação Direito de Viver, que busca arrecadar recursos para o Hospital do Amor na luta contra o câncer. Os fundos arrecadados serão destinados para tratamentos médicos de alta complexidade, como terapias e cirurgias para pacientes. O espaço está sendo edificado logo atrás do Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira, um ponto estratégico que facilitará o acesso da população aos eventos. Este local, além de ser o palco do leilão direito de viver, que há anos contribui significativamente para causas sociais, também estará disponível para outros leilões e eventos beneficentes. Organizações como Mulheres de Lenço e o SER, que atuam em prol da comunidade, poderão utilizar o espaço para arrecadação de fundos e promoção de suas causas, como fala Edmar Dias, coordenador da obra. Essa ideia surgiu lá atrás ainda, na outra diretoria anterior, que o Arno Voit sentiu no desejo dele fazer essa doação, mas na época teve algumas partes burocráticas que impediu de fazer essa doação. E aí, no ano passado, o seu Arno Voit teve de mexer de novo com essa documentação e aí Deus abençoou que deu certo e foi dado andamento nessa parte burocrática. E aí, a doutora Vanusa, que é a presidente aqui da Amiron, que é a associação que faz o leilão direito de viver, juntamente com o Dorli, que é o coordenador da associação, aí me convidaram para fazer parte da coordenação, ver se eu pegar para construir esse curral aqui, falei, não, se é para ajudar nós vamos somar. Aí fomos lá, juntamente com o Arno Voit, lá na casa dele, e ele prontificou em ajudar também. E aí foi feita a reunião, juntamente com o restante da diretoria, e aí foi decidido nós iniciar essa obra aqui. E vocês estão precisando de mão de obra agora para poder dar continuidade ao projeto? Então, no mês 9 agora, até o seu chutão ali do Distribui, juntamente com o Padre Celino também, ajudou nós bastante também no leilão que nós fizemos no mês 6, para arrecardar fundo, para nós iniciar a obra, só que não é suficiente. Então, a gente está aí nessa eminência aí, as pessoas têm, graças a Deus, têm nos ajudado, tem doado cimento, tem doado tijolo, tem doado areia, pedra, tem mão de obra, tem bastante pessoas que têm doado, tem umas pessoas que estão vindo aqui trabalhar, outras não têm condições de vir, mas estão doando com o financeiro para ajudar outras pessoas a trabalhar. Então, a gente quer, assim, finalizar a obra, porque dia 8 de dezembro, nós já queremos fazer o leilão desse ano aqui no local. A construção do espaço de leilões reflete o esforço e o compromisso da Amiron com o desenvolvimento de Rolim de Moura, oferecendo à comunidade um local adequado e estruturado para a realização de eventos que impulsionam a solidariedade e o apoio mútuo. Com a conclusão das obras, o município contará com um importante recurso para a promoção de ações beneficentes que ajudarão quem mais precisa.